É Água no Mar Mas na hora de abrir os trabalhos pegou meu chucado e não quis mais largar Sacode, que mexe, balança, não para, não cansa e não larga o meu pé Mas o ponto maior do magote é quando ela sacode aquele chequeré Vila paela, chacoalhando o chequeré